Eu toquei guitarra no Rádio Macau, no Micróbio Waves, com o Jorge Palma durante muitos anos, e estou noutra posição, uma posição mais resguardada. Quando nós estamos à frente temos que tocar, cantar, comunicar com o público, comunicar com a banda, portanto dá mais trabalho, mas é um grande desafio. Eu gosto de rock, neste caso, o disco de Ciado Fantástico é muito influenciado por a música psicadélica, por os sons da música psicadélica, mas também trabalho muito com eletrónica, com elementos mais rock, também faço muitos concertos de música improvisada, free jazz, acho que é a súmula de todas essas minhas influências que fazem a minha música. A passagem da bateria para a guitarra já foi há muitos anos, tinha 16, 17 anos, comecei a tocar a bateria, mas depois sempre gostei de fazer canções e a bateria é um instrumento limitado para nós conseguirmos explicar as nossas ideias. Eu comecei a tocar guitarra mais porque era uma forma de eu conseguir explicar às pessoas que tocavam comigo, aos outros músicos, o que é que eu queria e as minhas ideias para as canções, e então foi uma forma de poder comunicar melhor. Os Rádio Macau fizeram a primeira parte de Lloyd Cullen com o Mochens, no dramático papel, dramático Cascais que já não existe. E nessa altura as bandas portuguesas costumavam ser muito maltratadas pelo público, começavam à espera da banda principal e tiravam com coisas ao público, subiavam e para aí fora. E nós tivemos exatamente a reação contrária, de tal maneira que até no dia seguinte, na capa do Diário Porto de Lago, naquela altura, apareceu uma manchete com uma fotografia nossa a dizer Rádio Macau, abafa Lloyd Cullen, porque na verdade tivemos melhor reação do público e mais sucesso do que a banda principal dessa noite, a banda de atração estrangeira, que eram os Lloyd Cullen. Portanto isso é uma coisa que nunca se esquece. De repente quando vimos aquela reação do público ficámos espantadíssimos e acho que foi o marco, foi a primeira vez, o marco da música portuguesa, porque foi a primeira vez que aconteceu uma situação daquela. Cascais eram, toda a gente ia nos arredores de Lisboa e a arredores, toda a gente ia lá ver os concertos, porque era o espaço de eleição na altura. Vamos tocar o meu último disco, Cidade Fantástica, e mais alguns temas, se calhar do meu disco anterior, nada escrito, mas vai ser baseado no meu último disco. Música 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 Música